O Tô de Folga de hoje nos leva a um mergulho pelas águas cristalinas da Lagoa Misteriosa, em Mato Grosso do Sul. A caverna em Bonito é a primeira a ser liberada para o mergulho de turistas no Brasil. Bonito é um lugar onde os peixes parecem flutuar. A visibilidade dentro da água é a mesma do lado de fora. Maravilhoso. Perfeito. Para quem vende avião, tem um voo quinto e domingo de São Paulo para Bonito. Chegando por Campo Grande, tem de seguir de carro. São dois caminhos. Indo pelas BR 060 e 419, são 280 quilômetros. Quem quiser passar pelo Pantanal, segue pelas BR 262 e 419. São 330 quilômetros até Bonito. Os passeios são agendados em agências de turismo. Só em Bonito são quase 5 mil leitos. As diárias vão de R$ 80 a R$ 400 em resortes com jantar incluído. Viajamos 52 quilômetros até Jardim, no recanto ecológico Rio da Prata. O transporte até os atrativos é pago à parte. Aqui do Mirante, a gente consegue entender exatamente o que é essa região. A altura é de 70 metros. Isso é o que os geólogos chamam de dolina. Houve um afundamento na rocha e surgiu aquele lago. Há 14 anos, essa caverna inundada pela água do lençol subterrâneo foi mapeada. São dois dutos paralelos que se encontram formando um grande abismo, abrindo novos caminhos. Eles chegaram até 220 metros de profundidade, mas não encontraram o fundo. Roupas e equipamentos de mergulho estão incluídos nos preços do passeio. São, no máximo, 60 pessoas por dia em grupos de seis. A água é tão transparente que a visibilidade ultrapassa os 60 metros. E todo visitante mergulha acompanhado de um instrutor, onde chegam os raios de sol, tem plantas e pequenos peixes. Os desenhos de luz transformam a experiência em um mergulho no silêncio, num paraíso azul. Na verdade, eu acho que é misterioso, porque dá vontade de descobrir o que tem mais lá no fundo, né? Claro que dá um pouquinho de frio na barriga, mas é só no início. Depois é muito tranquilo e é muito bonito. Todas as dicas de passeio do quadro Tô de Foga você encontra na nossa página na internet.